Você mencionou a questão da indústria de trens, né? Por que não produzimos os nossos trens? Trem para o metrô, trem para o transporte metropolitano. Por que não produzimos os nossos trens aqui? Mas você citou, por que não temos uma empresa estatal? Por que precisa ser estatal, não poderia ser privada? Então, na minha opinião, vai no mesmo sentido do problema da operação do sistema. Por que eu vou dar dinheiro para os grandes empresários se eu posso, com a riqueza que possa ser gerada por nós mesmos, reverter para a própria sociedade? Então, nesse sentido, para mim, o estatal faz mais sentido. Agora, sendo estatal, nós temos que mudar muita coisa. Por exemplo, o metrô de São Paulo. Uma parte importante do metrô de São Paulo é estatal. A linha 1, 2, 3 e o monotrilho. A linha 4 e 5 já é privada. Então, a 4 e 5 está a serviço de enriquecer o CCR, que está por trás, repetindo, a Nádia Gutiérrez e a Camarro Corrêa. Agora, a estatal também tem muitos problemas, e a gente precisa reconhecer isso. Outro tema que tem a ver com saúde, o SUS. O SUS salvou a população brasileira, do ponto de vista de vacinação. Agora, todo mundo sabe que o SUS tem muitos problemas. Então, precisamos investir mais, melhorar mais aquilo que é público, e não ser o caos que muitas vezes é. Então, por exemplo, o metrô de São Paulo hoje é vantajoso ser estatal, mas precisa ser melhorado. E como melhorado? Mais investimento, porque é bom para a sociedade. E, segundo, evitar que o setor privado, mesmo que o metrô seja estatal, a cabeça da empresa não fique com uma cabeça privada, como é hoje. O presidente do metrô de São Paulo é o senhor Silvani, que na cabeça dele, ele é uma cabeça privada. A lógica dele é, vou terceirizar tudo, vou tentar vender tudo. Então, é uma outra lógica. E, além disso, os contratos. A sociedade precisa ter controle dos contratos. Aqui foi denunciado no Ministério Público que um trem de São Paulo reformado é mais caro do que um trem novinho em Nova York. Isso é inaceitável. Agora, de uma forma geral, a gente está caindo para o assunto do metrô, porque é a tua área, mas, de uma forma geral, se o serviço estiver atendendo bem a população e, pelo lado do Estado, houver um bom controle, uma boa regulação e um bom controle, para a população não é bom? Ela vai estar sendo bem atendida, de qualquer forma, sendo estatal ou não? Essa é uma boa pergunta, porque, veja, eu não consigo ver desta forma. Vou dar um exemplo. Por que não tem uma empresa estatal, mesmo que privada, de trens e ferrovias no Brasil ou em São Paulo? Porque parte da nossa burguesia nacional, do meu ponto de vista, é covarde. Eles não querem e não têm interesse em, vamos dizer assim, desenvolver o país. A lógica deles é ser sócio-minoritário das multinacionais. Então, essa espera que nós estamos há longos anos, isso não ocorreu. Quem pode fomentar isso? O Estado, porque tem força para isso. Então, o Estado de São Paulo poderia fomentar, geraria emprego, diminuiria o custo, porque o metrô e a ferrovia ficariam muito mais barato, e com a vantagem de economizar dinheiro, porque você estaria gerando emprego no Estado de São Paulo. Você poderia, por exemplo, dinamizar a engenharia de São Paulo, que está afundando, você poderia dinamizar, e com isso, desvoi. Você poderia, por exemplo, ter metrô em Campinas, fazer uma ligação com São Paulo, São José dos Campos, as principais. Nós poderíamos mudar a malha e tirar um pouco do sistema rodoviário que domina o país há longos anos, que a ferrovia, diga-se, passagem, foi desmontada no passado, que com as americanas entrando aqui, exigiram que se investisse pesado do ponto de vista das rodovias. E hoje nós estamos pagando preço por isso. O caos na cidade do ponto de vista do transporte, as pessoas querendo mais metrô, e o Estado dizendo, eu não tenho condições. Mas não tem condições por quê? Porque, na verdade, ele não faz o investimento necessário. Eu, se eu fosse governador do Estado, eu investiria em uma empresa estatal de transporte, até porque o setor privado não fez, e o Estado tem condições de fazer. E isso seria econômico para o país. Isso é uma proposta que você tem para o setor de transportes no teu plano de governo. Isso. E mais, eu acho que, até no setor de ônibus, a CMTC, que era antiga CMTC, que foi privatizada na época do Maluf, mas quem fomentou o processo de desmonte da CMTC para ser justo, também foi no governo Erundina, que já teve o desmonte, o que a CMTC pegava? Pegava o transporte daqueles que ninguém queria, que eram os bairros mais pobres, porque não geravam muito dinheiro. E quem pode fazer isso? O Estado. Por quê? Porque você não tem interesse de ganhar dinheiro, você não quer enriquecer, você quer atender a população, em tese. Já o setor privado, não. Ele vem para ganhar dinheiro. Depois, eles privatizaram até a CMTC. Por quê? Porque o setor de transporte, mesmo na periferia, não, eu quero entrar aí, só que eu quero que o município me subsidie. Então, essa ideia do Estado ficar a serviço dos grandes empresários, na minha opinião, eu tenho que inverter essa lógica. Nós temos que ficar a serviço da população, não dos grandes empresários.